Bom pessoal, obviamente eu vou preservar a identidade da pessoa, porque não é a intenção expor ninguém, eu faço parte de vários grupos aqui no Facebook e eu acho isso muito válido, a opinião das pessoas, aprendo muito com a opinião de alguns, porém fico muito indignado com a opinião de outros. Aí quando esse cara, vamos ler aqui a postagem desse rapaz, aí quando esse cara abre a boca no programa do Neto para falar sobre o elenco do Palmeiras, desce o cacete e diz que o elenco é de Série B, os palmeirenses ficam tudo putinho, a cada derrota nossa, que por sinal são muitas, ele tem cada vez mais razão, entende muito mais de futebol do que os ilueidos que devem ser iludidos palmeirenses, e ele está falando aqui do Dirceu, do Dirceu Maravilha. Então assim, começando aqui, ele está falando do Dirceu Maravilha. Começando esse vídeo, obviamente eu tentei falar isso aqui ontem, a derrota para o São Paulo não vai classificar o Palmeiras como um time de Série B, até porque foi uma derrota, apesar daquele segundo tempo onde o São Paulo tem um volume de jogo maior, é uma derrota normal em um clássico por 1x0. Então não está tudo errado quanto a isso. O que me preocupa é ver declarações como a do Dudu, que é o que eu vou colocar agora, não entendendo a cobrança do técnico Cuca e ironizando parte da torcida que cobra um camisa 10 quando o time perde. Nós não temos culpa nenhuma de que quando o Palmeiras perde, ele perde por falta de volume de jogo, principalmente no meio campo e por falta de criação. Obviamente ontem a derrota, ela se dá também por uma falha defensiva, porém o Dudu não pode ter esse tipo de atitude perante aos torcedores, porque ele só vai piorar a imagem dele com alguns torcedores, que não é o meu caso. Eu acho o Dudu um excelente jogador, desde que ele seja utilizado aberto pelas pontas e não como meio campista. Entendo também que pela necessidade, eu acho que o Cuca não queria utilizar o Vitinho ontem em um clássico e entendo perfeitamente, assim como o Fabrício na lateral esquerda, ele também preservou e colocou o Zé Roberto que está mais acostumado com esse tipo de jogo. Enfim, outra coisa que eu quero deixar também bem claro aqui, eu vejo muitos palmeirenses falando sobre o Kelvin, que o Kelvin deitou em cima do Zé Roberto e eu não enxergo por essa parte também, eu acho que o Zé Roberto no primeiro tempo, ele conseguiu marcar bem o Kelvin, no segundo tempo o Kelvin deu esse chapéu, essa finalização, porém não foi o suficiente para denominar ou classificar o Kelvin como um ponto de desequilíbrio no clássico e até mesmo no Palmeiras, que não fez bons jogos, fez um bom jogo como lateral esquerdo, improvisado lá com o Zola de Oliveira, já se lesionou na sua chegada, que também não foi culpa nenhuma do clube e para finalizar o Kelvin, quando a gente precisava dele, quando ele teve uma sequência, ele não soube aproveitar da melhor maneira possível, entendo que foi importante em alguns momentos, só que também não dá para classificar uma perda do Palmeiras, não ter renovado com o Kelvin, acho que deveria ter renovado, porém também não foi a pior situação que o presidente Paulo Nobre teve no comando do Palmeiras até aqui, no comando da presidência, e sim a ausência de talvez entender melhor o que o Palmeiras está precisando, as contratações que nós esperávamos que o Palmeiras teria, de fato contratações de maior impacto, porém mesmo com essas contratações que não são de maior impacto, nenhum clube do Brasil está fazendo contratações de maiores impactos, e nós somos ainda classificados por parte da imprensa como o time com o melhor elenco, enfim pessoal, eu vou deixar para vocês agora a entrevista do Dudu, a declaração do Dudu, e volto para falar um pouquinho mais a respeito disso e de outras situações também. Você jogou num posicionamento que é pelo meio ali, você já fez isso ano passado, diversas vezes, mas como é que você avalia, você jogando pelo meio ou pela ponta? Acho tranquilo, não vejo nenhum problema, sempre, ano passado praticamente joguei a temporada toda assim com o Marcelo, fiz muitos gols, e hoje estão me criticando, não entendo o porquê das críticas, mas é assim mesmo, futebol é assim, um dia você vai ser criticado, o outro vão te aplaudir, tenho certeza que os próximos jogos, quando a gente ganhar, se ganha hoje, tenho certeza que ninguém estava me criticando, infelizmente é assim, futebol acontece, pensar para frente, pensar no Grêmio na quinta-feira, que vai ser um jogo muito difícil, tenho certeza que a gente tem tudo para vencer eles. Para te liberar, como é que você avaliou a atuação do Fernando Pras? O Fernando Pras é um excelente goleiro, está ali para isso, quando a gente precisar dele, ele vai corresponder, e está de parabéns, parabéns pelas defesas, infelizmente a gente não conseguiu vencer, mas é assim, agora é a bola para frente, não falei, pensar no Grêmio, que quinta-feira tem um jogo difícil. Estou fazendo essa imagem por celular, e vai dar a impressão que eu estou olhando para cima aqui, no caso, o tempo inteiro, é que eu estou com as minhas costas deslocadas, não estou nem conseguindo falar direito, estou já há uns dois dias assim, e agora piorou. Falando sobre a declaração do Dudu, que o Palmeiras enfrenta o Grêmio, e de fato vai ser um jogo que me preocupa bastante, não pelo fato do Grêmio ser o time que está na primeira colocação, e sim pelos números que o Grêmio apresenta até aqui, são seis gols pró, zero gols contra, e é a primeira equipe da posição, é o primeiro colocado da competição. Eu estou com muita dor mesmo, galera, e está foda para gravar esse vídeo. Mas eu queria me posicionar a respeito. Talvez amanhã a gente não tenha vídeo no canal, que eu preciso de fato repousar. O Palmeiras vai enfrentar a melhor equipe da competição, e mais uma vez uma das equipes candidatas ao topo da tabela. De fato, eu vi alguns comentários de alguns de vocês falando que a sequência do Palmeiras nesse início da competição não ajudou, e eu concordo com isso. O Palmeiras está tendo dificuldade porque está pegando equipes qualificadas e equipes que podem sim brigar por ponta da tabela, exceto a Ponte Preta. A partir do jogo contra o Grêmio, eu acho que a gente consegue ter um diagnóstico, uma esperança do que pode e do que não pode acontecer com o Palmeiras dentro do Campeonato Brasileiro. Reforçando a ideia de que acho que a derrota para o São Paulo ontem, apesar de que muitos torcedores confiavam na quebra do tabu, confiavam na vitória, ainda está dentro de uma normalidade pensando que foi um clássico e que a gente jogou na casa do adversário. A partir da partida contra o Grêmio, a gente vai ter uma noção do que a gente consegue e não consegue no Brasileirão. Essa é a minha opinião. Eu não sei o que vocês pensam a respeito. Para finalizar o vídeo, eu queria falar sobre torcida única. Porém, eu vou deixar para um próximo vídeo. Eu queria colocar aqui para vocês essas informações aí de que eu vejo muitos torcedores jogando tudo para o alto, insultando o jogador em rede social. Isso é um problema crônico no Brasil. Não é porque os caras ganham muita grana que a gente vai lá xingar a família, xingar o jogador, porque ele fez uma péssima partida. Eu acho isso muito chato. Isso acontece até aqui no meu canal. Ontem veio inscritos novos por conta do vídeo. Veio torcedores de outras equipes. E os caras têm, por cultura brasileira, falar mal da pessoa que está colocando conteúdo e eu não jogo. Eu sou apenas um apresentador de um programa do Palmeiras na web. Eu não jogo, então eu não mereço ser xingado aqui disso ou daquilo, porque eu sou o menor culpado daquilo que acontece dentro do clube, das escolhas do Cuca, das escolhas do Paulo Nobre. Enfim, colocando esse vídeo aqui para vocês, colocando um pouco sobre a minha opinião. E esse jogo contra o Grêmio é o jogo mais importante para o Palmeiras para definir o seu futuro no Brasileirão ou para ter um diagnóstico daquilo que a gente pode e daquilo que a gente não pode dentro da competição. Enfim, não sei o que vocês pensam a respeito. Deixe nos comentários. Para você que não é inscrito, peço que se inscreva. Para você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir. Desculpe o formato de vídeo. Foi como eu consegui hoje. E talvez amanhã a gente não tenha vídeo. Na quarta-feira a gente volta com a programação normal. Tamo junto, até a próxima e valeu!